Música Lançamento construção edifício Tribunal Distrital Dili, Hahu Ihetina Ringrua, Rua Nulu Ter acordo com a companhia de construção edifício Refere, Remata Ihetina Ringrua, Rua Nulu, Ressinrua Mas a realidade da obra Refere se dá que finaliza até agora Também, sexta-feira, Primeiro-Ministro Tauru Matanruak Hákatba edifício Tribunal Recurso no asolumal o Presidente Tribunal Recurso Há debuka solução no acelera processo de construção edifício Tribunal Distrital Dili, Hãm O presidente Tribunal Recurso reconhece construção edifício Tribunal Distrital Dili, Hãm A série de empresas de construção e construção e construção que eles são para atu, haréona, que atu estendete em prazo para a discussão e tudo vai chegar. Mas, no tanto, se parte do tribunal, não dá uma obra, não é manifestada, não é dispensa, não é, não é, se discutir tanto tempo, todo o fulano, meio de, também, é lá, estado, lá, com, lá, com o Tevez, quando vai chegar, obra, que ele, 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 sala de serviço oficial de justiça, juiz procurador, defensor, advogado no famoso espaço nebediak base de dancira ou de acesso à justiça. E lá de Guzmão, Agostinho da Costa, Tchemen.